Galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a Tia Fran vai mostrar aqui ó, aleatório, mais cinco bonequinhas, certo? Ela já mostrou as barbes, agora é a vez das outras bonequinhas que também eu amo. Então, vou pegar a primeira. Gente, tem uma que eu sou apaixonada por ela, aliás, todas. Mas tem uma aqui, ela tem um sorriso encantador. Será que vocês sabem qual é? Será? Será que é essa? Essa? Não é a boneca? É a Peppa. Mas eu vou mostrar ela depois. A que eu estou falando é essa daqui. Olha gente, que coisa mais fofa. Olha o sorriso dela, gente. Olha que gracinha. Oi galerinha. Oi. Vocês gostam de mim? Eu também gosto de vocês. A Tia Fran me fala de vocês. Gente, olha que gracinha que é o cabelinho dela. Olha, a mamãe dela teve muito cuidado, né? Colocou uma xuxinha em cada cabelinho. Ela tem um pouquinho cabelinho, mas ficou muito bonitinho. E olha aqui o vestidinho dela, gente. Que gracinha, né? Tem amarelinho em cima, branco no meio do corpinho, nos bracinhos. E também na sainha. E ele tem aqui um como abrir, né? Como tirar e colocar novamente. Gente, olha que gracinha. Ela abaixa os bracinhos. Ela dá oi. Então, gente. Essa é uma das que eu sou apaixonada com ela. Amo muito. Vou deixar ela aqui separada. Aí deixei ela aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a Peppa. Quem gosta da Peppa aí? Gente, a minha filha é apaixonada com a Peppa. Isso aqui é um presente da Tia Julieta. Foi a Tia Julieta que confeccionou, né? E presenteou a minha filha, a Laura, com essa Peppa linda, gente. Olha que coisa mais graciosa. Ela tem os olhos assustador. Aqui, olha, gente. Não é igualzinha a Peppa? Olha que gracinha, olha. Parabéns pra Tia Julieta, né? A tia da minha filha. Que realmente fez com muito carinho. Certo? Vou colocar ela aqui de volta. E vou mostrar agora. O que vocês acham de eu mostrar agora, gente? Um bonequinho. Olha só pra vocês verem. Que coisa mais fofa, gente. Parece um bituquinho, gente. Olha o cabelinho dele. Todo loiro. Ele é estiloso, tá vendo? Ó, penteado aqui pra frente. Fez aqui um penteado aqui bem, assim, bem ousado. Mas olha como ele é lindo. Tem os olhinhos pretos, né? Com azul embaixo e verde. Combinando com o cabelinho e com a roupinha dele, gente. Olha aqui. A camisa, né? E aqui embaixo é um shortinho. Olha que coisa mais linda. Dá oi pra turma? Dá pra galerinha? Oi, galerinha! Oi! Muito lindo, gente. Gente, então vou voltar ele aqui pro lugar dele. E vou pegar agora, gente, uma bonequinha muito, muito. Ela é travessa, gente. Olha aqui, olha. Ela gosta de travessura. Olha aqui que coisa mais linda. Gente, não desculpa. Perdão, perdão. Aqui é um menininho. É um menininho travesso. E aqui, olha. Ele tá com uma faixa aqui na cabecinha. Ele parece um índiozinho. Combinando, né? Com a roupinha dele. Aqui, gente, é o estilo dele. Aqui embaixo ele tá com... Tá de cuequinha, tudo bonitinho. E ele agora, gente, ele quer dar oi pra vocês. Oi, galerinha! Oi! Tudo bem com vocês? A tia Fran me fala muito bem de vocês, viu? Vocês são legais. Muito legais, viu? Tchau, galerinha! Vou voltar ele pro lugar. Eu já mostrei quantos? Quantos que eu já mostrei? Já mostrei ela aqui. Um bonequinho, dois bonequinhos. Aperta quatro. Tá soltando uma, gente. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Uma bonequinha. Que ela tá aqui olhando pra mim. Ela tem uns olhamos assim, gente. Será que você sabe quem é? Será? Será? E é a mãe da bonequinha Lili. Olha isso, gente! Que coisinha mais fofa. Também foi um presentinho. Que a minha filha, a Laura, ganhou da dindinha dela, né? A dindinha Deane, né? Mais a Alice que deu pra minha filha, Laura. Olha aqui como ela é linda, gente. Ela tem uns olhos grandes, né? Preto com azul. Loirinha. Tem o vestidinho combinando, né? Com ela. E ela é muito fofa, gente. E ela também sabe dar oi. Oi, galerinha! Eu sou a bonequinha Lili. Eu estava com saudade de vocês. Não havia hora de conhecer vocês. E agora, galerinha, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários qual que vocês querem que a Tia Fran mostra no próximo vídeo. E por hoje é só. E até o próximo vídeo com a Lili capotando. Tchau, galerinha! Fui!